Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubans e este é o primeiro STJ Notícias de 2020. No programa de hoje você vai ver. Corte especial abre o ano forense e retoma os prazos processuais e a agenda de julgamentos. Pedidos de indenização por falhas aparentes em imóveis têm prazo prescricional de 10 anos. Prisão por pensão alimentícia pode ser suspensa se o devedor pagar as últimas três parcelas da dívida. E ainda uma reportagem especial sobre crimes ambientais no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no STJ Notícias. Desastres ambientais sempre aconteceram. Naturais ou provocados pelo homem deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas e para o meio ambiente, que pode demorar décadas ou até mesmo séculos para se recuperar. Nos últimos anos o Brasil viveu casos dramáticos causados por erro humano, como a poluição das praias do Nordeste e do rompimento das barragens das cidades de Brumadinho e Mariana. Quando isso acontece temos os chamados crimes ambientais. E o Superior Tribunal de Justiça atuou nesses casos para agilizar o andamento de processos judiciais e dar respostas mais rápidas à população. E é sobre isso que vamos falar na reportagem especial de hoje. Perdemos o nosso rio, perdemos a agricultura, perdemos nosso modo de vida, nossa sanidade, nossa dignidade. Localizada na cidade de Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, a barragem do Feijão, da mineradora Vale, se rompeu, causando uma das maiores tragédias socioambientais do mundo nas últimas décadas. Um ano depois do desastre, 259 mortos foram identificados. 11 pessoas continuam desaparecidas. A irmã de Natália é uma delas. Para minha irmã, minha família e mais 13 famílias, ainda é como se estivéssemos vivendo no dia 25 de janeiro, porque sabemos que eles morreram, mas ainda não foram desenvolvidos para fazermos o sepultamento. A tragédia em Brumadinho não foi a primeira. Três anos antes, em 2015, a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu, deixando 19 mortos. A empresa nunca treinou nós em um processo de, vamos dizer assim, de preparar para aquele momento de rompimento de barragem. Não houve sirena, não houve alarme. Mariana é um caso um pouco mais grave, então requer muito mais tempo para você sanar os problemas, para envolver outros estados, você chegou com um problema que atingiu o mar. Então, ali, você precisa de mais tempo, mais estudos. É um tempo muito maior do que Brumadinho, por exemplo, que Brumadinho vai ficar marcado pela morte das pessoas. Aquelas pessoas, com certeza, vão ficar marcadas por mais tempo que a gente possa imaginar. Mas Mariana, o estrago ambiental foi maior. A qualidade das águas do Rio Doce jamais será a mesma, entendeu? Pela quantidade de material vazado, esse material se solidifica no leito dos rios, você não tem como tirar. Por ver se você tirar, ainda grava mais a situação ambiental. Então, assim, o nível de pureza, de viscosidade, de salubridade, nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Isso vai impactar, nos impacta hoje e vai nos impactar amanhã. Isso vai nos impactar na nossa capacidade de termos água potável, de termos peixe, de termos uma agricultura. Impacta a vida toda. Os danos ambientais podem ser divididos em duas ações, as naturais e as causadas pelo homem. Uma única ação humana pode gerar danos irreversíveis. Recuperar, compensar, pagar pelo dano ambiental está entre as obrigações do poluidor. Ao cometer um crime, quem pratica uma conduta contra o meio ambiente está sujeito à punição em três esferas. Penal, onde vai responder pelo crime. Civil, para recuperação do dano causado e administrativa, quando é avaliada a infração cometida. O IBAMA está preocupado com quais esferas de direito? Ele está preocupado com as três esferas. Mas ele age onde? Na esfera administrativa. Na esfera administrativa, onde o IBAMA impõe sanção administrativa. Ele impõe multa, ele embarga a área, ele apreende bens, ele destrói bens. Então o IBAMA tem esse poder de polícia para agir em cima disso. Qualquer que seja a aplicação de qualquer multa, qualquer que seja o valor, essas aplicações não exigem da responsabilidade da Vale de fazer a reparação de todos os danos causados. A lei do crime ambiental, a primeira coisa que ela tem era a visa, a reparação do dano ambiental. Esse é o primórdio da lei. Laudos técnicos do IBAMA apontam que os rejeitos da mineradora Samarco e Mariana causaram a destruição de 1.469 hectares, incluindo áreas de preservação permanente. A mineradora foi notificada 73 vezes e recebeu 25 autos de infração. Os valores somados chegam a 350,7 milhões de reais. Já os rejeitos da barragem de Brumadinho devastaram 133,27 hectares de vegetação nativa de mata atlântica e 70,65 hectares de áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água afetados pelos rejeitos de mineração. A Vale em Brumadinho recebeu até agora 5 autos de infração, que chegam a 250 milhões de reais. As pessoas que perderam suas casas, os pescadores que deixaram de pescar, as pessoas que trabalhavam com fauna e não tem mais essa possibilidade, o turismo, então tudo isso não se resume numa multa, isso resume numa ação civil pública em que esse indivíduo vai ter que recuperar de forma a esgotar o dano ambiental, que não se esgota na questão natural. Infelizmente, essa barragem, nós tínhamos um inquérito civil público para apurar, se ela estava regular e aparentemente ela estava. A notícia que se tem é que a própria empresa sabia que ela não estava. De acordo com as normas, ela apresentava risco e passaram por cima do risco e assumiram o risco de produzir essa tragédia. As mineradoras Samarco e Vale foram responsabilizadas e respondem na esfera administrativa, civil e penal. Mas e quando o poluidor não é identificado? É o que acontece no caso do vazamento de óleo que atingiu a costa brasileira em agosto de 2019. Nos cabe atuar na parte criminal, a indenização dos eventuais danos, mas para tudo isso é necessário que se defina a autoria desse crime ambiental. Teve um impacto muito grande no nosso turismo aqui de Aracaju, teve um impacto muito grande na cadeia produtiva da nossa cidade, os pescadores, os marisqueiros, as marisqueiras, as catadoras de mangaba e todos que dependem da nossa fauna e da nossa flora e dos mares aqui da região nordeste. As primeiras manchas de óleo apareceram no estado da Paraíba em 30 de agosto. De acordo com o IBAMA, 10 estados tiveram suas praias e mangues atingidos pelo óleo. 118 municípios e 720 localidades foram afetadas. O desastre é considerado inédito, já que o óleo teria chegado às praias brasileiras submerso e, por isso, não foi identificado com antecedência. Até hoje, as autoridades investigam a origem do óleo para responsabilizar o poluidor. Não é um petróleo da África, tem vindo de um petroleiro, por exemplo, muito próximo da costa da África. Então, isso tem que ter acontecido em março, abril. Então, de março a abril, esse óleo vem intemperizando, ou seja, vem recebendo todo o quanto é intempere, sol, partículas do mar e tornou ele denso. Então, ele vem por baixo, vem por baixo, por baixo. A hora que ele encontra o relevo mais próximo da superfície, você encontra aqui a praia. Para evitar conflitos, o Superior Tribunal de Justiça determinou a competência para julgar todas as ações envolvendo o vazamento de óleo nas praias do Nordeste. Em decisão liminar, o ministro Francisco Falcão, da segunda turma, suspendeu a tramitação dos processos envolvendo a poluição por petróleo das praias da região Nordeste e estabeleceu, provisoriamente, a competência da primeira vara federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre desastre ambiental. De acordo com o ministro, a reunião das ações se deu num momento de extrema urgência na adoção de medidas com o objetivo de contenção e minimização do desastre. Imagina você com ações do Brasil inteiro, com essas ações ajuizadas, e dificulta até a própria união, através dos seus órgãos ambientais, de participar dessas reuniões. E isso pode haver também muito conflito de decisões. Dentre vários problemas que estão acontecendo, o mais grave é a criminosa escolher como vai reparar os danos, não escutar as reais demandas das comunidades e, ao escutar, agir, continuar agindo de forma irresponsável. Nós precisamos, além de ter multas severas, fiscalizações severas, tudo isso, ela tem que vir com a educação ambiental. É muito triste tudo isso, né? A tragédia de Bromadinho completou um ano e ainda há muito o que se fazer. Na Justiça, diversas ações individuais e coletivas tramitam contra a mineradora. Em janeiro, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais denunciou o ex-presidente da companhia e mais 15 pessoas, da Vale, dona da barragem, e da Tuvisud, empresa alemã contratada para inspecionar a estrutura e garantir sua estabilidade. Elas vão responder por homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar, e por diversos crimes ambientais. E depois do intervalo, você vai ver. Corte Especial do STJ abre o ano forense. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. No dia 3 de fevereiro, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça abriu o ano forense e retomou os prazos processuais e a agenda de julgamentos. Na primeira sessão do ano, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, fez um balanço do período do plantão judiciário. Foram analisados pelo presidente e pela vice-presidente do tribunal 8.140 processos. Mais de 6 mil petições envolviam assuntos penais. Para Noronha, muitos desses casos não eram urgentes e a prática de entrar com diversos recursos acaba sobrecarregando o judiciário. Grande parte, não era caso sequer, de análise sem plantão. Sequer deveriam ter sido ajuizados. E quando eu falo grande maioria, eu me refiro a algo em torno de 90%, de 80% a 90% do que aqui foi peticionado. Mas que são petições que têm que ser examinadas, apreciadas e despachadas. Acredito que devemos evoluir no sentido de adotar algumas providências para que, no tempo, não se inviabilize o Superior Tribunal de Justiça. O presidente também ressaltou as melhorias que têm sido feitas no tribunal para reduzir o número de processos em andamento. Como, por exemplo, a implantação da inteligência artificial. Além de investir em tecnologia, o tribunal também está garantindo a qualificação dos servidores. A escola vai muito bem, com vários cursos. Contratamos a Universidade de Brasília para oferecer aos assessores e funcionários um curso de pós-graduação profissionalizante, ou seja, vinculado às atividades exercidas na corte. O procurador-geral da República, Augusto Aras, participou da abertura do ano judiciário e destacou a importância da parceria com o tribunal. Essa aliança do Ministério Público brasileiro com o Tribunal da Cidadania, em sua missão de contribuir para a segurança jurídica do país, vem sendo fortalecida na busca da uniformização da jurisprudência da legislação federal, contribuindo ao Ministério Público para que isso ocorra no âmbito dessa grande corte que tem a sagrada missão de preservar a unidade do direito federal. Depois dos discursos, os ministros que fazem parte da corte especial retomaram a agenda de julgamentos. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos no período do recesso. O consumidor precisa conhecer seus direitos e ficar atento aos prazos da justiça. Quem compra um imóvel na planta, por exemplo, tem 10 anos para pedir indenização por falhas aparentes na construção. Quem vai explicar essa decisão do STJ é o repórter Jesus Mosquera. O caso foi analisado pela terceira turma do STJ. Os ministros tiveram uma interpretação diferente daquela que havia sido aplicada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o TJ Estadual, o comprador do imóvel perdeu os prazos de todos os pedidos que fez a justiça. Já para o STJ, nem todos os direitos exigidos pelo proprietário estavam prescritos. O comprador adquiriu um apartamento duplex na planta. Ao receber o imóvel, viu que não tinha elevador nem piscina como o combinado. Ele também apontou falhas no piso e na escada interna. Por isso, pediu a reparação de danos morais e materiais e a conclusão correta da obra. O problema é que a ação só foi ajuizada sete anos depois da entrega do imóvel. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigui, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que não é mais possível concluir a obra e não dá mais tempo de pedir indenização por causa das falhas de difícil identificação. Mas em relação aos problemas aparentes do imóvel, segundo a ministra, não houve prescrição porque o prazo nesse caso é de dez anos. Este advogado explica que a interpretação dos prazos previstos em lei gera controvérsias até mesmo entre magistrados e que o mais seguro é entrar na justiça em no máximo 90 dias juntando documentos e as propagandas do imóvel comprado na planta. Essas imagens são as que levam o consumidor a comprar o imóvel. Então, quando ele está pagando o preço, ele não está pagando o que está escrito no contrato, ele está pagando o que foi prometido para ele na publicidade. Então, como a publicidade no Código de Defesa do Consumidor vincula o fornecedor e o obriga no contrato que vier a ser celebrado, é importante guardar o contrato e objetivamente o que lhe foi passado como promessa do que vai constar no imóvel a ser vendido. Empregado de um supermercado em São Paulo, suspeito de participar da tortura de um homem que teria tentado furtar carnes do estabelecimento, vai continuar preso. A decisão é do presidente do STJ. O caso aconteceu no bairro do Morumbi, em São Paulo, e de acordo com o Ministério Público, um grupo de funcionários e os seguranças do hipermercado abordaram um homem que estava tentando deixar o local com três peças de carne. A denúncia aponta que, após a abordagem, o homem devolveu os produtos, mas mesmo assim foi levado para uma sala dentro do estabelecimento, onde foi amarrado e torturado com diversos golpes e choques elétricos. O acusado foi um dos responsáveis por filmar as agressões. A prisão preventiva foi decretada em outubro de 2019. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o empregado é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Afirmou ainda que o decreto prisional teve fundamentação genérica e que a necessidade de manutenção da prisão não foi justificada. Ao analisar o caso, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, entendeu que não foram demonstrados elementos que comprovem a ilegalidade da prisão preventiva. O ministro destacou que, como o pedido se confunde com o mérito do habeas corpus, é necessária uma análise mais aprofundada do caso, que será feita pela sexta turma. E nós vamos para o giro de notícias, falar com a repórter Jéssica Castro e saber quais foram os destaques da semana no Superior Tribunal de Justiça. Jéssica? Olá, Damares. Um dos destaques foi a decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, que negou habeas corpus que pedia salvo conduto a Eduardo Fauzi, acusado de atacar a sede da produtora Porta dos Fundos. Ele responde pelos supostos crimes de homicídio tentado e explosão, mas o mandado de prisão expedido em dezembro não foi cumprido porque ele viajou para o exterior. O ministro destacou que não há flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do STJ nesse momento do processo. Agora, Jéssica, também tem decisão envolvendo o ex-deputado Eduardo Cunha, que teve o pedido de liberdade negado pelo STJ, né? Isso mesmo. Essa decisão foi do presidente da corte, o ministro João Otávio de Noronha, ainda durante o plantão judiciário. A defesa de Eduardo Cunha alegou excesso de prazo, falta de atualidade do risco, violação da presunção de inocência e falta de fundamentação da prisão. Mas o ministro afirmou que também não havia flagrante ilegalidade que justificasse a atuação da corte no regime de plantão. E por isso o caso ainda vai ser analisado pela sexta turma da Mares. E para fechar o nosso giro, Jéssica, tem outra decisão do presidente da corte, né? Só que dessa vez envolvendo adulter a ação de identificação de veículo, é isso? Esse caso envolveu um ex-policial que foi denunciado por alterar a identificação de um veículo que estava apreendido para se apropriar do bem. Ele havia sido condenado por peculato e pela adulteração feita. A defesa alegou prescrição do crime de peculato. E o ministro João Otávio de Noronha concordou com o argumento. O ministro observou que a sentença condenatória foi publicada depois do prazo previsto na legislação. E destacou ainda que mesmo que haja outro crime na condenação, isso não é suficiente para justificar a prisão. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas informações. E se você quiser saber mais detalhes dessas e de outras decisões do tribunal, é só acessar o site do STJ. O endereço é este que está aí na tela. No próximo bloco você vai ver prisão por pensão alimentícia pode ser suspensa se o devedor pagar as últimas três parcelas. Eu volto em instantes. Não sai daí. Estamos de volta com o STJ Notícias. Com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento de 235 precatórios a militares expulsos das Forças Armadas, que tinham sido considerados anistiados políticos. A Corte acolheu o pedido da União. Aliminar que suspendeu os pagamentos foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça a pedido da União. O ministro João Otávio de Noronha aplicou a decisão do Supremo Tribunal Federal que prevê a revisão da condição de anistiado quando a expulsão não teve motivação política. O ministro fixou o prazo de 90 dias para a União comprovar que instaurou o procedimento de revisão das portarias de anistia. Os 235 precatórios seriam pagos principalmente a cabos expulsos da aeronáutica durante o regime militar por terem sido considerados subversivos. Segundo a União, caso as portarias sejam anuladas, o beneficiário não terá direito a receber as parcelas retroativas. E os cofres públicos sofreriam um dano grave de impossível reparação, porque a decisão do STF veda a devolução dos valores que, porventura, já tenham sido pagos. O presidente do STJ considerou presentes os requisitos de plausibilidade do direito alegado pela União e do perigo da demora, caso os precatórios sejam liquidados. Por isso, concedeu eliminar e determinou a suspensão dos pagamentos dos valores. O mandado de prisão contra um pai que devia pensão alimentícia relativa a 2011 foi suspenso, condicionado à comprovação do pagamento das três últimas parcelas da pensão. Acompanhe o entendimento do STJ na reportagem de Jéssica Castro. Joel se separou da ex-esposa quando a filha tinha três anos e combinou com a mãe da criança o pagamento da pensão. Depois de um tempo, foi estabelecido na justiça o que deveria ser pago. Mas Joel sofreu um acidente e, sem trabalhar, não conseguia manter os pagamentos. Meu advogado comprovou que eu estava desempregado, que eu era autônomo. E, nesse momento, a juíza, depois de ver tudo o que tinha acontecido, ela decretou uma diminuição do valor da pensão alimentícia e parcelou essa pensão alimentícia em 24 vezes, descontado do meu contra-cheque. A obrigatoriedade da pensão alimentícia e as regras sobre quando há inadimplência estão previstas em lei. O pagamento é definido para o genitor que não tem a guarda do filho. A pensão é um dever de prestar alimentos, moradia. É um dever moral de dar subsídios para a criança se desenvolva, tanto psicologicamente quanto de forma física. Então, você tem que dar um mínimo de condição para um filho se desenvolver. E quando a pensão não é paga, há a possibilidade de dois tipos de ações judiciais. Um deles é o pedido da prisão civil do devedor, caso haja inadimplência por três meses consecutivos e nenhuma justificativa ao juízo competente. Outro tipo de ação é quando as contas bancárias e os bens do devedor são penhorados, para que todos os débitos em atraso sejam quitados. Essas sanções têm um caráter coercitivo, para que o pagamento não deixe de ser realizado sob nenhuma justificativa. Em um caso que chegou ao STJ, um homem foi preso no início deste ano por ter débitos alimentares relativos ao período, de maio de 2011 a novembro de 2014. A dívida chegou a mais de R$ 136 mil. E no pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o filho do réu já se formou, tem 26 anos e trabalha. E por isso, não há urgência no recebimento dos valores. O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a maioridade do filho não retira a obrigatoriedade do pagamento da pensão, mas que não foram configurados os objetivos da prisão, porque nesse caso ela tem caráter de sanção relativa à inadimplência, e não quanto à necessidade urgente do filho em receber dinheiro para se manter. Assim, o ministro suspendeu a prisão, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento das últimas três parcelas da dívida. Se ele justificar, os juízes vão olhar junto com o Ministério Público, e aí não aplica a penalidade da prisão, mas não exime, não desobriga de prestar esses alimentos. Eles continuam sendo devidos. A pressão alimentícia não devia ser uma obrigação judicial, devia ser uma obrigação moral. Eu acho que ninguém precisava entrar na justiça para poder obrigar o pai a ser pai. O Superior Tribunal de Justiça começou o ano forense de 2020, e já posso adiantar que ele será marcado pela conclusão de julgamentos de vários recursos repetitivos, que terão impacto direto em milhões de processos em todo o país. Veja alguns deles. Um dos casos que deve ter uma conclusão em 2020 é o tema 986, que discute a inclusão da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica e da tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS. São mais de 100 mil processos sobre o assunto. O relator do caso é o ministro Herman Benjamin. No tema 1037, os ministros discutem a incidência ou não do imposto de renda sobre os rendimentos de portador de doença grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral. O ministro relator, Og Fernandes, observou que, apesar de alguma semelhança com a questão discutida no tema 250, na ocasião, a primeira sessão apenas definiu se as moléstias graves indicadas no dispositivo legal seriam um rol taxativo ou exemplificativo, sendo necessária a discussão atual para definir se o portador de doença grave, ainda na ativa, também deve receber o benefício. Já no tema 1011, o colegiado discute uma questão previdenciária. Os dois recursos afetados tratam sobre a incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei nº 9.876, de 1999. O primeiro STJ Notícias de 2020 chega ao fim. E a partir de hoje, toda semana, você vai acompanhar as novas decisões e ter informações atualizadas do Tribunal da Cidadania. Você também pode saber tudo o que acontece aqui no Tribunal, pelas redes sociais ou pela página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia e nos vemos de novo na semana que vem, hein? Até lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto